Olá, tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Eomar. Bom, que aula é essa de hoje? Essa é a aula de número 5 da playlist de Estática. O tema é equilíbrio do corpo extenso. Então, a ideia é manter um corpo equilibrado. Então, vamos organizar duas regras para que o corpo não translade e nem rotacione. Beleza? Essas são as condições para aquele momento. Beleza, agora vamos para a aula. Mas, ó, antes da aula, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, dê uma curtida aí no vídeo e aperte o sininho de notificações. Bora para a aula. Vem, ó. É isso aí, meu povo. Bora, bora para a aula. Hoje é dia de equilíbrio do corpo extenso. Top, não é? Vem comigo, ó. Bom, equilíbrio. Como eu disse anteriormente, para ter equilíbrio, eu não posso ter. Nem rotação, nem translação. Para que aconteça em muitas coisas, para que não ocorra translação, é necessário que as forças resultantes tem que ser exatamente igual a zero. Então, todas as forças somadas, igual a zero. Nós vimos isso na aula de número 2. Tá? Vamos lá. Segunda condição. Não pode ocorrer rotação. Para que no rotação, é necessário que a somatória dos momentos tem que ser igual a zero. Você aprendeu momentos na aula de número 3. Bom, vou ter que ter essas duas condições. E aí, eu vou trazer uma pequena observação para você. Lembra que o momento, no sentido horário, é negativo. No sentido anti-horário, é positivo. Para que não ocorra nenhum problema, vamos fazer o seguinte. Então, vamos atribuir sinal e vamos afirmar que o somatório do momento, no sentido horário, é exatamente igual ao somatório do momento, no sentido horário. Beleza? Isso vai ajudar bastante. Observe. Para isso, é utilizado o teorismo de lama. Ó, tem uma figura nada homogênea aqui, onde eu vou aplicar três forças. Vamos usar elas. Força 1. Força 2. E, finalmente, força 3. Se eu somar vetorialmente essas três forças, igual a zero, não tem translação. Então, vamos lá. Força resultante, F1 mais F2 mais F3. Pegue F1, no mesmo sentido, pressão. Coloque, isso é o final da força F2. E, ao final desta, coloque a força 3. Decinha de caminho do 5. Observe que, no somatório vetorial, chegamos ao mesmo ponto. Desta maneira, não vai transladar, porque a força resultante será igual a zero. Então, é isso aí. O computador, você resolveu zero. Agora, vamos aplicar a situação momento. Porque, para não ter votação, o momento tem que ser igual a zero. O somatório do momento, momento da força 1, momento da força 2, momento da força 3. Lembrando que momento é a multiplicação da força pela distância. Observe a linha de ação aqui. E, eu tenho esse ponto, onde não existe distância do braço. Se não tem braço, a distância é zero. Consequentemente, o momento é zero. Aqui. Eu vou, observe. Observe, se houve um cruzamento, e em relação a esse polo, não há uma votação de que o braço tem distância. Então, o momento é zero. Finalmente, a força 3, vou traçar essa linha, chegando no mesmo ponto, onde eu observo que o braço tem distância. Consequentemente, o momento é zero. Perfeito. Desta forma, eu tenho a afirmação de que o somatório do momento é zero. Portanto, o somatório do momento é zero. Não há giro. Ou seja, não rotaciona. Ou, posso lembrar daquela ideia. O somatório do sentido horário é exatamente igual ao sentido horário. Beleza? E aí? Rápido, né, pessoal? Show! Boa, meu brother! Acabou, 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 acabou. Você vai continuar sempre aprendendo. Você continua aprendendo, aprendendo, aprendendo. E mantendo-se no canal. Por favor, deixe seu like, compartilhe aos amigos, se inscreva no canal. E te aguardo na aula de número 6, que é referente a capotamento. Grande abraço a todos, bons estudos, bom aprendizado. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho